Olá, estamos começando mais uma edição do Trajetória e hoje o nosso programa tem o prazer de receber a professora Marisa Aparecida Bismarra Regitano Darcy. Eu vou ler, como de costume, um breve resumo do currículo da pesquisadora convidada. A professora Marisa é graduada em Engenharia Agronômica pela ESAL, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, com mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos e doutorado em Ciências dos Alimentos pela USP. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos com ênfase em óleos e gorduras. É professora titular da Universidade de São Paulo e docente do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição e do Programa de Mestrado e Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos aqui da ESALC. Ocupou a presidência da Comissão de Cooperação Internacional da Reitoria da USP de 2007 a 2010 e da Sociedade Brasileira de Óleos e Gorduras de 2000 a 2002. Foi vice-presidente da entidade no bienio 2003-2004 e foi vice-diretora da ESALC no período de abril de 2011 a janeiro de 2015 na gestão do professor Caixeta. Bom, professora Marisa, eu começo então agradecendo pela disponibilidade em aceitar nosso convite e partilhar um pouco da história, da vida e da carreira da senhora conosco e com aqueles que assistem o Trajetória. Obrigado. Obrigada a você pela lembrança do meu nome. É uma alegria estar aqui, é sempre uma honra que de uma forma ou outra eu estou representando a ESALC e em sendo mulher a fatia feminina da ESALC. Muito obrigada. Professora, eu queria começar perguntando então de onde surgiu o interesse por engenharia agronômica. E se a senhora já antes disso, lá na adolescência, antes de prestar vestibular, chegou a cogitar uma outra carreira. Ah, cheguei a cogitar quando era adolescente, mas foi totalmente vetada pelos meus pais. Eu queria ser aeromoça, então. Porque eu queria viajar muito e minha mãe disse que não era isso que ela pensava para mim, eu teria que viajar pelos meus próprios méritos. Então, muito que bem. Aí, agronomia, engenharia agronômica, Piracicaba, escola agrícola, sempre fez parte da minha família. Eu sou de uma família de agrônomos. Os rechitanos, então, tenho tios, avós, pesquisadores na área de produção vegetal. Tenho tios, irmãos do meu pai, engenheiros agrônomos. E quando chegou a minha vez, eu sempre gostei de química e sempre gostei de dar aula. Sou filha de professores primários. Então, ensino em casa, transmissão de conhecimento. Era uma coisa assim que a mesa se ensinava, passava conhecimento. Então, venho dessa, com essa verba, com essa linhagem voltada para o ensino. E eu sempre gostei muito de química. Então, eu teria que estudar aqui em Piracicaba, porque eu sou a primeira de quatro filhos e realmente na época não tinha condição de estudar fora. E eu falei, na agronomia tem química, tem química. Eu não sabia que tinha química em alimentos, mas eu sabia que tinha química das frutas, tinha química dos solos. Eu falei, na agronomia eu vou ser feliz. Além do orgulho para a família de eu poder estudar na escola agrícola, mais uma vez. Então, entrei eu, depois entrou meu irmão e começamos a terceira linhagem de engenheiros agrônomos, de rechitanos. Agora, a senhora já no ingresso, já pensava na possibilidade de seguir carreira acadêmica, de pesquisa, ou chegou a cogitar a possibilidade de ir para o mercado, trabalhar numa empresa, numa fazenda, algo do gênero? Como é que essa questão da pesquisa e do ensino entrou na vida da senhora? Acho que já entrei sabendo que eu gostava de pesquisa, porque já no primeiro ano, aqui na Exalc, quer dizer, junto com o Sena, o Sena oferecia o Siena, curso de introdução à energia nuclear na agricultura. E eu me matriculei. Então, desde o primeiro ano, eu fazia aulas à noite, durante o período de aulas, fazia estágio nas férias. E esse curso durava dois anos e meio. Então, isso, para mim, abriu um mundo de pesquisa, e como o Sena tem muito de pesquisa, me colocou assim, me catapultou para dentro dos laboratórios, e eu falei, nossa, é isso que eu gosto. Aí, quando eu estava no terceiro, no segundo ano, eu conheci um pesquisador dinamarquês, que estava colaborando com o laboratório do professor Bergamim, química. E, olha só, eu estagiava do lado do laboratório, eu era estagiária do professor Valdomiro Bittencourt. E, conversando com esse professor, eu falava inglês, sempre falei inglês, sempre dei aula de inglês. Eu falei, ele me perguntou, você nunca deu aula de português para estrangeiros? Eu falei, não, mas a gente pode tentar. Ele falou, porque a minha família gostaria de aprender. Então, dessa amizade surgiu um conhecimento mais aprofundado das nossas famílias, e ele me convidou para passar um ano estagiando no laboratório dele em química de solos, química analítica de solos. Com isso, no terceiro ano de faculdade, eu ganhei uma bolsa de uma agência dinamarquesa de desenvolvimento, que é a Danida, e passei um ano fora. Agora, atrasou, isso atrasou a minha formatura, que naquela época a internacionalização não existia como uma forma, uma parte do currículo, e, tanto que eu tenho uma turma com a qual eu entrei e uma turma com a qual eu saí. Eu comemoro duas vezes os aniversários, mas passei um ano fora, com 20 anos, que foi uma coisa fantástica. Num país desconhecido até então, para mim, que eu dava aula de inglês, e para mim, imagina, o sonho era ir para os Estados Unidos. Acabei indo para a Dinamarca, mas isso me abriu, assim, os horizontes, para pesquisa, para aprendizado de uma nova língua. Foi um ponto de viragem na minha carreira. Além da... a senhora, com certeza, aprendeu muito do ponto de vista acadêmico, mas acho que com experiência de vida também, 20 anos, já fora de casa e em outro país. Uma mãe que não queria que a filha viajasse, de repente, falou assim, agora eu não posso falar nada, vai por um ano, é muito pior. E naquela época que não tinha, eu digo, quando os nossos estudantes hoje saem, eu falo, muito bem, é um tempo fora de casa, mas você tem Skype, você tem Viber, você tem tanta tecnologia que facilita a aproximação mesmo, a visualização da sua família, que assim, a saudade existe, porque é a saudade física, mas você fala, ouve a voz. Mas no meu tempo, fazer uma ligação no telefone era carésimo, tanto que eu não falei nenhuma vez. Mas, e eu me comunicava com a minha família por cartas. Meu pai reclama até hoje que ele demorou uma semana para saber que eu tinha chegado. Sem salva. Então, lá se vão quantos anos, né? Faça as contas, 1977. Nossa, não faça as contas. Estamos em 2017, fica fácil para você fazer a conta. Não faça as contas, 40 anos atrás. Nossa, mãe, é difícil. Agora, e como essa área de alimentos entrou mais, precisamente, na carreira da senhora? Porque a senhora tem uma ligação muito próxima com a área de tecnologia de alimentos. Sim, pois é. Então, até então, eu estava achando, depois do estágio na Dinamarca, que eu ia me voltar totalmente para a parte de química nos solos. Voltei, me formei, comecei um mestrado no Sena, na área de química ambiental. Porém, o tema do trabalho, o programa, não teve muito boa acolhida pelas entidades de fomento. Eu não conseguia bolsa, eu sempre trabalhei. E, na época, aconteceu de eu receber um convite muito honroso para eu ser coordenadora da unidade do CAULEP aqui em Piracicaba. Então, eu preferi dar uma parada nessa minha carreira de pesquisa e fui trabalhar no CAULEP por dois anos. Já estava casada, com família e tal. Com isso, eu retardei a minha entrada por dois anos de novo na pesquisa, a volta para a pesquisa. Aí, quando eu saí do CAULEP, mais pressionada por um pai que falava assim, agora que você tem um diploma de engenheiro agrônomo, você vai colocar onde esse diploma? Pendurar onde? Porque você não está sendo engenheiro agrônomo, você não está seguindo a sua vocação. Você é boa professora de inglês, mas você quer mais. Pense se você não quer mais. Aí, então, como no Sena já não tinha dado certo, eu vim para o segundo departamento da minha preferência, que era onde eu tinha feito as disciplinas optativas. E, neste departamento de tecnologia rural, tinha a professora Marília Uétera, que tinha sido uma professora que eu admirei desde as primeiras aulas e falei, eu vou procurar, então, o doutor Ugell, que era o chefe, e vou pedir para ele se eu posso estagiar na área de Amido, com a professora Marília. Porque tinha achado fantástica, as aulas da Marília eram inspiradoras para mim. E ela sabe disso, digo isso a ela também hoje. Aí eu fui conversar com ele, falei, vou voltar, quero voltar, não precisa de bolsa, eu quero retomar a pesquisa, que eu acho que é esse o caminho. Ele falou, que bom, que bom que você está aqui, ele já me conhecia. Ele falou, mas eu acho que eu preciso de você em uma outra área. Nós estamos com uma área deficiente no departamento, que é óleos e gorduras. Não temos vaga ainda para professor, mas é uma área que eu quero fomentar e queria saber se você não gostaria. Eu olhei para ele e falei assim, mas eu não sei nada de óleos e gorduras. Ele falou, ótimo, eu também não, nós vamos aprender junto. E aí lá fui eu, aprendi a estudar óleos e gorduras, só tinha tido dos livros, não tinha prática nenhuma e com isso eu comecei a minha carreira de especialista em óleos e gorduras, graças ao doutor Ujel. Me colocou num laboratório ao lado da professora Marília, quer dizer, eu tinha a oportunidade de estar sempre com ela, que era uma inspiração para mim e ele me orientando. E comecei o mestrado nessa área. Depois abriu o concurso e eu prestei. Olha, interessante, a senhora comentou que quando fez essa inserção internacional, isso de certa forma atrasou a conclusão do curso, porque ainda não existia formalmente esse processo de internacionalização. E essa é uma área na qual a senhora justamente foi trabalhar na USP depois. Então eu podia falar de cátedra, então eu usava a minha experiência para dizer, gente, vejam, eu perdi um ano, perdi, lógico que não perdi. Mas se tivessem contado créditos pelas disciplinas, o meu currículo seria ainda mais forte. Então eu acho que assim, nós avançamos muito nesses 40 anos meus de vivência dentro da carreira agronômica. Eu acho que nós avançamos muito, para a sorte dos nossos alunos, que eu considero uns privilegiados hoje em dia. E como que foi essa experiência na área de convênios, de acordos internacionais da USP? Nossa, fantástica. Para mim foi outra área. Eu posso dizer hoje em dia que eu fui abençoada. Minha carreira, sempre tive oportunidade de fazer coisas que me deram muita satisfação, muito prazer. Não quer dizer que foram fáceis, mas que me deram muita alegria. Então eu estava aqui como diretora de relações, coordenadora das relações internacionais, e a reitora, a professora Sueli, montou um conselho dos representantes dos campi do interior de relações internacionais, para atuar junto à CCINT. E eu fui então, passei a frequentar São Paulo como representante de Piracicaba para a área de internacionalização. Deste ponto, eu passei a ser a vice do coordenador, que era o professor Adney, que na gestão da professora Sueli ficou durante um ano e meio. E ele saiu, porque ele, por uma questão de ter prestado concurso titular, por uma questão de, assim, não ocupar dois cargos, ele teve que deixar as relações internacionais. E ela me convidou para subir para a diretora, ou coordenadora da CCINT. Foi um susto, realmente isso eu não esperava. Foi um susto e, assim, uma oportunidade incrível de poder atuar e ver a pujança da USP. Como a USP é fantástica, é enorme, o que tem de talento dentro. E conhecer um pouquinho mais as particularidades de cada escola, porque nós éramos assessores da reitora e trabalhando junto às unidades. Cada unidade tinha o seu representante das relações internacionais. Mas cabia a nós distribuir orientação para acelerar o processo de internacionalização, que ganhou uma nova visão, ganhou uma nova ótica na época. Uma nova dinâmica. Uma nova, isso, dinâmica. Acelerou muito essa... Durante a gestão da professora Sueli. E isso nos deixou meio que preparados para receber o Ciências Sem Fronteiras, e aí a gente já estava um pouquinho mais treinadinho. Então nós fizemos treinamento com as unidades, ouvimos os professores e suas necessidades, tentamos estabelecer minutas, padrões para os convênios. Foi um trabalho dinâmico, trabalhando com docentes, trabalhando com alunos nos processos seletivos, e trabalhando com os advogados da USP, que nos ajudavam na elaboração de termos que nos protegessem mais. Agora, depois disso, veio uma outra experiência na administrativa, que foi a vice-direção da Exalta. Essa mais inesperada. Eu achando que eu fosse diminuir o ritmo, voltei para Piracicaba, e de repente me vi em frente a uma oportunidade de concorrer a essa posição na vice-diretoria. E de novo, uma oportunidade que me enriqueceu muito, da qual me orgulho muito, principalmente porque foi também, porque eu vim trabalhar com o professor Cacheta, que por coincidência do destino, tinha sido meu aluno de inglês, e já conhecia o Cacheta, já conhecia a família, um homem de ética, então eu falei, vai ser muito fácil trabalhar com quem gosta de trabalhar, é ético e tem respeito ao ser humano. E foi isso que eu vivi com ele. Sempre como uma sombra dele, mas sabendo que ele podia, dando a ele a certeza que ele podia contar comigo e representando a Exalta. E mais do que nunca o que eu digo, o fato de representar a mulher dentro da Exalta. Isso me envaidece sobremaneira, não foi de propósito, mas quando eu percebi o quanto as mulheres da Exalta confiavam e gostavam de me ver lá, isso me dava muita satisfação e ao mesmo tempo passava-me o peso da responsabilidade do quê? Tem que deixar uma coisa bonita, porque é um legado que você está deixando de uma engenheira agrônoma da Exalc atuando, tendo a oportunidade de estar na diretoria. Foi uma honra. Foi uma honra. Lógico que é. Uma adrenalina todo dia, é uma responsabilidade. Às vezes, assim, você tem que se preparar para certas reuniões e na área administrativa, tendo sido docente uma vida inteira, a gente não conhece todas as nuances de um assunto. Então, às vezes, houve reuniões mais difíceis, outras mais fáceis, reuniões mais prazerosas, outras menos, mas faz parte da posição de quem é um administrador. Foi incrível. Então, dizer, tem saudades? Tenho. Foi bem vivido, não preciso reviver. Tudo que eu passei foi assim, tudo um crescimento e o bom é assim, olhar para trás e ver o quanto dos amigos que a gente faz nessa trajetória e poder ter estado em contato com os docentes da Exalc, poder ter realizado alguns programas de interação como Science Days. Isso me gerou muita alegria também. Quer dizer, nenhuma experiência foi desperdiçada, nenhuma oportunidade foi desperdiçada. Eu acho que assim, a minha personalidade é mais ou menos essa, a gente está aqui, o que a gente pode tirar de bom. Eu acho que é esse o segredo de viver bem. Agora, e a Marisa, para fora dos muros da Exalc, para fora da vida acadêmica, de pesquisadora, gosta de fazer o quê? Sabe que essa é uma pergunta que eu tenho me feito, porque eu estou pretendendo aposentar? E eu percebo que quem sempre trabalhou subtraiu muito do seu tempo de lazer. E se pensar que, quando eu tive um pouquinho mais de tempo, eu fiz pintura aquarela, hoje em dia eu falo assim, nossa, acho que eu não sei mais pintar. Eu gosto de línguas, voltei a estudar italiano, e aí eu falo, nossa, o que eu gosto de fazer? Gosto de dar aula de inglês, mas não sei muito mais. Eu preciso descobrir essa nova Marisa, enquanto eu tenho saúde, para aproveitar. Aproveitar. Inclusive, os louros de tanto trabalho, de tanta dedicação. É, eu acho que são, em outubro do ano passado, eu comemorei 35 anos de ESALC, como docente. Então, é, é uma longa jornada, né? Se eu fico pensando nos meus primeiros alunos formados, é uma coisa bonita de se ver. Não tenho nem coragem de mexer nos meus documentos todos empilhadinhos ali, que a hora que eu for mexer, eu vou me emocionar. Porque a gente não percebe que vai sempre no afã da rotina diária, a gente não vai percebendo tudo que a gente vai guardando de memória. A hora que a gente mexe nos livros na estante, o meu memorial está inteiro ali. Nossa, a hora que eu for mexer, eu falo, ai, meu Deus. É muito complicado, porque eu acho que o exalqueano, ele é apaixonado por isso aqui. Ele é apaixonado pela exalque, o exalqueano vive a rotina, entra aqui, se orgulha de estar aqui. Eu entro dirigindo, ou venho a pé agora, eu fico olhando e falo assim, que escola linda. Como é que a gente não se orgulha disso? Então a gente, assim, não consegue meio, muito viver sem isso aqui. Eu falo, vou aprender, porque eu acho que a gente também tem que abrir caminho para os que vêm atrás e para os que a gente ajudou a formar. E tudo no seu tempo. Acho que já são, no todo são 40 anos de trabalho, são 35 só de exalque. Acho que eu posso dizer, gente, eu vou sair daqui, mas deixo muita gente formada, muita gente sabendo o que é a exalque, muita gente que eu acho que pode olhar para mim e ter como exemplo. E um belo legado. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Um legado para a mulher exalqueana, um legado para o profissional da exalque. Eu espero que eu tenha contribuído. eu gostei muito de tudo que eu fiz. Mas ainda não terminou, porque no próximo bloco nós vamos conhecer um pouquinho mais da pesquisa que a professora Marisa ainda faz. Então não saia daí. Eu espero que sim. O trajetório está de volta depois do intervalo e nós estamos com a professora Marisa agora aqui no laboratório para conhecer um pouquinho da pesquisa que ela desenvolve e mesmo da história desse laboratório. Professora Marisa, aonde nós estamos? Conta um pouco da história desse espaço, desse laboratório, para nós. Vocês estão onde tudo começou. O que é uma alegria contar essa história. Eu fui contratada em 81 para assumir a área de óleos e gorduras, que era um desejo do então chefe do departamento, o doutor Urgeal de Almeida Lima. E ele me disse do seu desejo, da sua alegria, como ele ficaria feliz de ter esta área ativa em pesquisa. porque nós não tínhamos essa tradição da pesquisa com sementes oleaginosas. E foi assim que tudo começou. Isto aqui era um porão muito desativado, mas já estava com essa cara. Quer dizer, hoje em dia, lógico, toda essa bancada é nova, mas já tinha essas instalações, essas salas, que estavam sem uso. Então, a pesquisa começou juntamente com o meu mestrado. O doutor Urgeal, ele não era um especialista em óleos e gorduras, mas foi o meu orientador. E nós escolhemos trabalhar, como ele era especialista em sacarotecnia, na produção de etanol, nós escolhemos trabalhar com o etanol como solvente para extração de óleos, que era um assunto que estava se tornando importante porque o preço do petróleo estava muito alto. Isso era, então, os idos de 81. Eu entrei no mestrado em 82 e nós começamos a pesquisar o etanol e suas diferentes concentrações, mais ou menos hidratado, como um solvente para extração de óleos. E eu trabalhei com girassol porque, na época, o Brasil estava buscando reintroduzir ou introduzir mesmo o girassol como uma cultura. Na época, seria uma cultura, uma terceira cultura. imagina, teria a soja como cultura de verão, intercalaria com o girassol e depois... Não, viria o trigo como cultura de inverno e intercalaria com o girassol e depois teria uma soja tardia. Essa foi, imagina, idos de 81, muito tempo atrás. Foi assim que começou e com esse tema de extração de óleo com o etanol, eu tive o mestrado e o meu doutorado ocupando. Aí o laboratório foi crescendo, eu entrei na pós-graduação, alunos foram aparecendo, outras pesquisas paralelas com potenciais fontes de óleos, sementes exóticas. A pesquisa continuou, sempre em óleos e gorduras, eu entrei para trabalhar com a castanha do Pará, hoje mais conhecida como castanha do Brasil, fiz a minha livre docência com isso e, nesses últimos tempos, eu voltei a trabalhar, eu não, através dos meus alunos, voltei a trabalhar com o etanol, a extração do óleo com a entrada do biodiesel como uma alternativa energética. Aproveitando justamente essa fala da senhora, conta um pouco sobre a pesquisa que a senhora está desenvolvendo hoje, que a senhora coordena nesse espaço. Sempre a gente tenta trabalhar com temas atuais. O etanol voltou a ser atual, com, de novo, alta de petróleo e com a entrada do biodiesel como uma alternativa para o Brasil. Só que até então, o biodiesel que estava sendo advogado era o biodiesel a partir do metanol. Óleo misturado ou esterificado com o metanol tendo ésteres metílicos. E nós, então, retomamos essa linha de pesquisa que nós já tínhamos aqui, domínio, e começamos a fazer biodiesel de etanol. Então, é o óleo esterificando com etanol para produzir ésteres etílicos. Quantas pessoas envolvidas nesse projeto, quantas pessoas trabalham com a senhora nesse laboratório hoje? No laboratório eu tenho uma pós-doutoranda que foi minha aluna de doutorado e trabalhou com a extração de álcool com etanol e produziu biodiesel. Ela tem um duplo diploma com o Chile, então, essa pesquisa internacional, essa colaboração é muito importante. Dessa, desse trabalho e dos trabalhos publicados, gerados, dessa pesquisa, ela conseguiu um pós-doutorado e hoje trabalha com pinhão manso e, de novo, extração com etanol, produção do biodiesel de pinhão manso. Então, essa é a Nayane. Eu tenho três doutorandos, um é um aluno peruano, também do convênio de cooperação que o Brasil tem, o PEC-PG. Então, o Tony veio fazer biodiesel com óleos que são importantes na região em que ele trabalha. ele trabalha. Então, ele trouxe o Dendê, ele trouxe o óleo de pinhão manso produzidos na região de lá e ele produziu o biodiesel aqui e está terminando o seu, deve defender no final deste ano. Meu outro doutorando que também tem defesa já programada para o final do ano, final de novembro, ele trabalhou com castanha do Pará. Então, mais ou menos, eu estou fechando um ciclo. Eu resgatei a minha tese de livre docência, entreguei para ele e falei assim, tem muita coisa que a gente precisa fazer para fechar esse trabalho e deixar uma coisa assim mais pronta para ser utilizada, inclusive ter aplicação no mercado. Então, o Alan continuou seus estudos, passou um período do seu trabalho na Dinamarca e nós pretendemos e também ele vai defender com um duplo diploma com a Dinamarca. Tudo isto, resultante dos convênios de cooperação. Ainda tenho a terceira que só vai defender no ano que vem, que é a Larissa, que está aqui no fundo. a Larissa está trabalhando com a, também a biodiesel, mas só que aproveitando aquele produto da extração que saiu do extrator, a mistura do óleo com o etanol e está investigando, fazendo a prospecção dos bioativos ali presentes. Então, essa é uma pesquisa que eu levei para um congresso, suscitou muito interesse, eu acho que vai ter muita demanda depois de publicados os trabalhos dela. Nós temos aqui também presente no laboratório hoje, minha ex-orientada já defendeu, mas continua trabalhando com a gente, de mestrado, que foi uma colaboração com o laboratório de pescado. Nós, então, inovamos na definição de um método de extração de óleo de resíduos da indústria de pescado. Então, também é um trabalho que faltava finalizar alguma coisa, ela está terminando para ter uma publicação de melhor qualidade e já que a gente só está falando de trabalhos internacionais, por um momento muito propício, nós temos aqui minha orientada a Margot, que é francesa e que veio fazer uma parte da formação dela de graduação na França aqui no laboratório. Eu também não posso deixar de mencionar que nós temos muitos alunos de graduação no laboratório. Temos, já tivemos, então, esses alunos são aqueles que tiram um ano de sua vida para vir acompanhar os projetos que nós temos aqui. E durante esse período que eles ficam aqui, muitos têm oportunidade de ter bolsa, bolsa de iniciação científica. Isso é uma oportunidade fantástica, tanto para o pessoal da pós-graduação que conta com gente em treinamento para auxiliar no trabalho de pesquisa, de laboratório, como para eles de decidirem se realmente a vocação deles é a pesquisa ou se eles vão se aventurar no mercado de trabalho mesmo, nas indústrias. professora Marisa, mais uma vez, muito obrigado por nos receber e parabéns pelo trabalho da senhora pela pesquisa. Obrigada, um prazer tê-la aqui. Nós voltamos na próxima edição do Trajetória. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto